eu acho que aqui esse corredor ficou um pouquinho maior do que tá aqui no é tá bem maior do que tá aqui na planta mas tudo bem temos esse espaço aqui aqui vai ser a cozinha que a sala tal aumentar aqui um pouquinho o lavabo que fica bem aqui que é um banheirinho minúsculo e aqui vai ficar a cozinha na cozinha até poderia meias paredes cara sério aqui podia ser meia parede para ficar uma coisa um ambiente integrado com a sala eu acho isso muito massa vamos colocar meia parede vamos ver aqui tá na moda esse esquema de cozinha integrada com a sala né meia parede aqui dentro vão os balcões e tal e fica um ambiente só tá porque vai ser tudo a mesma coisa e vai ficar cansativo para vocês assistirem aí é tudo isso certo então a gente vai fazer esse andar aqui vai deixar prontinho e vocês vão ver o restante vocês vão ver pronto quando a gente começar mesmo a série tá então tem esse quartão aqui um partinho minúsculo aqui que a gente vai poder e esse quarto tá muito pequena tá muito pequeno e aqui tem um quarto muito maior realmente esse quarto tá gigantesco esse banheiro tá extremamente minúsculo mas vai ficar assim mesmo aqui tá um quadrado bem maior a gente pode diminuir isso aqui mano porque na realidade é um retângulo vamos tirar isso aqui pra não ficar um apartamento também muito gigantesco acho que agora tá mais ou menos parecido vamos virar aqui assim vamos ver vamos a cozinha, o lavabo aqui a sala de jantar, aqui a sala de estar tem um quadradinho aqui pra dar acesso ao quarto 2 esse aqui é o quarto 1 da frente e aqui é o banheiro também que é minúsculo só tem um chuveiro meu, aqui nesse apartamento aqui é muito pequeno mesmo as coisas mano tem um chuveiro, a privada e a pia aqui nesse banheirinho e aqui vamos ter uma privada e uma piazinha também simples bom, voltando aqui aí a forma normal vamos continuar aqui fazendo aqui o chãozinho vamos ver aqui se agora já dá pra gente preencher ele não tá querendo deixar, não tá querendo deixar eu fazer essa coisa aqui sem preencher tudo ô bosta peraí, eu tenho que fechar ali? talvez vixe, vixe besteira, vamos detonar isso aqui que tá errado tá errado, vamos detonar essa parede aqui essa parede aqui vamos diminuir né, na realidade eu acho que agora ele vai deixar a gente fazer o chãozinho aqui isso aqui, o chãozinho é diferente que é a parte do terraço vamos pegar aqui agora parede, meia parede pra fazer o terraço ou não, peraí não, essa meia parede fica ruim vamos pegar a cerca cerca, tem uma cerca aqui que é muito legal que é de vidro e vai ficar bem chique vamos ver aqui essa aqui ó essa aqui é bem interessante tem essa que é padrão do jogo essa daqui é um conteúdo personalizado ela é branca né essa daqui já não é branca, é azul um vidro azul né essa daqui também é padrão do jogo também é interessante só que ele tem essa armação preta e o vidro é branco né agora eu tô em dúvida se eu deixo o preto ou branco cerca névoa invisibar então vai ser aqui nossa terração é um terraço bem grande cara bem grandão aqui vai ser terraço também aqui também ó tá ficando bom tá ficando bom é um terraço gigantesco né nem tanto né mas dá pra gente dá pro sim se divertir aqui fora é isso galera aqui tá ficando tá ficando bom agora quartinho e tal ó vamos colocar aqui a porta a porta de entrada a porta de entrada de um apartamento tem que ser essa daqui olha separador único tá esse daqui é a porta de apartamento então vamos colocar aqui uma porta bem bonita vermelha não essa aqui é marrom essa aqui é amarela azul vermelho branco não esse branco é legal branco liso né esse daqui é um branco com detalhes e aqui em cima ai caraca peraí escolher de novo esse branco e aqui em cima a gente escolhe o tapetinho ó tá vendo tapetinho rosa tapetinho mais ou menos esse tapetinho aqui é legal hum esse daqui tá bem legal também eu gosto desse esse aqui é bem bonito esse é o tapetinho que fica do lado de fora então vira minha porta deixa eu ver onde que fica a porta ela fica aqui ó feito isso nós temos aqui ó a porta do apartamento olha tá vendo e aqui é o corredor onde a gente vai puxar aqui o elevador um pouco pra cá galera a gente vai ter que puxar ele pra cá e a gente vai tentar ver o que a gente vai fazer aqui bom vamos tirar aqui esses gambiarra que a gente fez aqui pra ficar mais de pança tirar aqui ops tirando vamos tirar nosso querido elevador daqui vamos colocar pra outro lugar acho que tá muito espaço aqui vamos pegar outro elevador aqui copia colocar em cima virado pra lá né rapaz pronto ó é assim que a gente faz a estrutura do elevador a gente vai jogando um em cima do outro ó tá vendo quando ele estiver lá embaixo vai subir e tal e agora aqui a gente pode fazer aqui a parede pra separar sempre aperto ô caceta tá meia parede assim ó aqui é o corredor desse lado de cá a gente vai tentar fazer a estrutura diferente só que vai ser o apartamento vizinho só que vai ser o apartamento vizinho que é o que vai ser porta a porta a gente vai colocar a porta aqui ó vai ser porta a porta vizinho tá bom temos o primeiro andar pronto aqui agora a gente vai agora a gente vai mobiliar um pouco pra ficar interessante tá vamos a parte de mobília aqui temos as cadeiras aqui fora eu quero colocar uma espreguiçadeira aqui fora vai ficar bem interessante deixa eu ver aqui qual que é essa daqui ó essa aqui é bem bonita a gente pode colocar aqui e usar nossa ferramentinha no diagonal aqui ó pra ficar mas aqui tá atrapalhando na porta né não podemos atrapalhar a porta e aqui temos outro chega um pouco mais pra cá esse aqui a gente vai virar na diagonal pra cá aqui beleza então tem um espaçozinho interessante aqui pra eles se divertirem aqui ficar sentadinho aqui na sacadinha tá e aqui também a gente pode colocar um outro tipo de cadeira também depois depois eu faço uma decoração interessante aqui do lado de cá aqui ó massa hein é um outro cantinho aqui que vai dar pro quarto bom ok aqui a gente vai mudar o piso porque é um banheiro eu gosto dessas pedras assim olha fica tão interessante bem bonito vou colocar esse piso também no banheiro não tô conseguindo colocar aqui cara que saco só porque eu tirei o treco de baixo eu acho que eu vou ter que continuar a parede aqui pra poder fechar e colocar o piso mano tem umas gambiarra louca que a gente tem que fazer não tem jeito aqui aqui pronto e aqui a gente coloca também nesse banheiro esse aqui é o piso do banheiro da cozinha e tal depois a gente vê se fica bom ou não e cada apartamento também pode decorar da forma que quiser vamos pintar a parede uma cor sólida vamos colocar esse amarelão aqui porque sabe como que é sims gostam de cores bem chiques bem chegueis bem sólido mesmo ok essa é a sala no quarto vou colocar uma cor mais clara aqui no banheiro a gente pode colocar azulejos tem muito tem uma infinidade cara olha só tem muita coisa vamos colocar esse aqui pra combinar é mas não combinou com o chão né talvez o chão a gente tenha que trocar esse aqui combina um pouco mais vamos trocar o chão aqui então pra combinar vamos colocar um azulejo também piso né deixa eu ver aqui bom vamos colocar esse aqui que é o que combina que é o conjunto desse desse banheiro vai ser assim então agora aqui na cozinha a gente vai colocar esse cinza aqui cinza bem interessante bem bem interessante mas não vem esse aqui ainda que eu quero pôr não cara não sei tomei em dúvida vamos ter que trocar o chão também no chão o chão tá legal ficou bem bacana e agora a gente pode tirar aqui tirar aqui um pouco pra gente poder entrar na cozinha certo então temos aí nosso vamos fazer um tour acho que é um tour acho que é F10 que tira isso vamos fazer um tour aqui pela casa aqui a sala aqui as portas dos quartos beleza tirar aqui desse modo os quartos estão aqui 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 sai do elevador e vem pro apartamento aqui na frente vou colocar outra porta que vai ser o apartamento vizinho e vai dar muita treta com certeza bom galera esse foi o vídeo do começo da nossa construção eu vou dar uma pausa aqui e vou continuar fazendo os outros os demais apartamentos e quando eu tiver os demais apartamentos prontos aí eu vou gravar novamente decorando o interior porque não adianta a gente decorar tudo agora porque senão não fica legal eu vou primeiro terminar o prédio e aí depois a gente decora um a um certo e eu mostro pra vocês no próximo vídeo como vai ficar ok bom eu espero que vocês tenham curtido não se esqueçam aí de deixar aquele like maroto e fazer comentários também porque eu adoro receber comentários tá compartilha o vídeo nas redes sociais pra ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo de The Sims 2 um super beijo pra vocês tchau tchau